A paróquia de Santo Agostinho, no município de Pauinim, comemora seus 70 anos de missão e evangelização. Nos 70 anos de atuação, a paróquia já desenvolveu diversos trabalhos pastorais e sociais que priorizam as 40 comunidades ribeirinhas indígenas, aos fiéis da área urbana e às 80 famílias do Rio Pauinim. Bom, ao longo desses 70 anos, a paróquia é muito importante no município porque o poder público não assiste com grande importância os ribeirinhos, os indígenas. E a nossa paróquia, graças a Deus, faz um serviço social muito bom. Eu tenho muito orgulho de ser católica, de participar dessa paróquia, de estar hoje aqui com 50 anos, participando desses 70 anos. De todas as formas, a paróquia tem uma importância fundamental na formação cristã do nosso povo, sobretudo na questão social, através das pastorais, a pastoral do idoso, que tem feito um trabalho significativo aposentando os idosos, a pastoral da criança. Mas gostaria de ressaltar o trabalho do Centro Esperança, resgatando a juventude do nosso município, que tem carência em políticas públicas voltadas para os nossos jovens e adolescentes. Para reviver os 70 anos da paróquia, o novenário foi realizado de acordo com a criação de cinco comunidades já existentes. A procissão pelas ruas da cidade contou com a participação e animação de muitos fiéis até a Igreja Matriz, onde ocorreu a celebração solene. Dom Santiago falou sobre os 70 anos de evangelização da paróquia de Santo Agostinho. Esta história de 70 anos é a confirmação de que estamos numa igreja em saída. Este lugar era um pequeno seringal. Aqui se instaurou uma comunidade e não ficou aqui. Esta comunidade foi a visitar todas as comunidades do rio, por os acima, por os albaixos, rio Pauinim. Então, este momento, este hito, é como olhar para as nossas costas, ver o grande fruto que isto tem produzido até agora e nos animar para seguir no trabalho, para não tirar o carro do trilho, porque estamos no caminho certo. Uma igreja em saída, uma igreja misionária, uma igreja como quer o Papa Francisco. Para finalizar as festividades, a cantora Eliana Ribeiro abrilhantou a noite com um belíssimo show na Praça de Santo Agostinho. Samara Said, de Pauinim, Amazonas, para a Rede Vida de Televisão.